Saudações a todos! Hoje eu trago mais um conteúdo que vai ajudar muita gente, vai ajudar muita gente a lucrar muito. E não vamos enrolar nada, já vamos direto para o conteúdo. Meu nome é Fábio Roger, sou gestor de tráfego, aqui eu te dou um pequeno conselho sobre o vídeo, não pule nada. Cada parte desse vídeo é de extrema importância, é importante que você entenda tudo nesse vídeo. Se você entender tudo nesse vídeo, eu tenho certeza que com esse modelo de campanha que eu vou te mostrar aqui, você vai conseguir lucrar muito no Facebook Ads. Então vou falar, essa campanha que eu vou mostrar para vocês, vai ser uma campanha de mensagens. E primeiramente eu coloquei aqui para você os pontos positivos de uma campanha de mensagens. E aqui eu coloquei primeiro, relacionamento maior com o cliente. O que isso quer dizer? Quando você tem uma campanha de mensagens, você pode mandar o possível cliente para o seu WhatsApp. E chegando lá no seu WhatsApp, você pode mandar áudio, ou gosta de ouvir áudio, porque no áudio você consegue explicar. É claro que nem sempre o áudio é bom, às vezes a pessoa nem pode ouvir áudio naquela hora. Então você tem que ter o timing para mandar áudio. Mas se você puder mandar um áudio, eu aconselho muito você mandar, que te ajudou muito a vender. O áudio conecta a gente com outra pessoa. Mandar um áudio é bem melhor do que você mandar um textão por escrito. Ajuda muito. Então aqui nesse relacionamento com o cliente, você pode usar áudio, você pode usar vídeos, você pode fazer listas com os clientes. Então no Facebook Ads em 2022, um dos grandes pontos positivos que eu vejo de você criar campanha de mensagem é justamente isso aqui, relacionamento com o cliente, áudios, vídeo, lista. Um outro detalhe que é bem importante, bem bacana, de você fazer campanhas de mensagem no Facebook Ads em 2022 para você lucrar muito com o Facebook Ads. Lá no WhatsApp, você vai ter o contato da pessoa. E lá tem uma coisinha que chama status do WhatsApp. E nesse status, você pode fazer uma espécie de remarketing. Então você manda a pessoa para o seu WhatsApp, você pede a pessoa para salvar o seu contato e você faz um remarketing vendendo aquele produto que atraiu a pessoa. Essa coisa aqui, gente, é bem bacana. Pois às vezes a pessoa não compra hoje, mas ela compra daqui a uma semana, compra daqui a dois dias. Então você pode usar seu status para fazer um remarketing para o seu possível cliente. Um outro detalhe, um outro ponto positivo desse vídeo aqui de Facebook Ads para você lucrar muito com o Facebook Ads em 2022 é que quando você faz uma campanha de mensagem, você consegue vender sem a paz de vendas. E muita gente, como sou gestor de tráfego, tem o costume de lidar com muitos clientes aqui. E eu percebo que muito cliente que pede para fazer gestão de tráfego ele não sabe que a paz de vendas que ele está divulgando é uma paz de vendas ruim. E como você vai mandar aqui o tráfego para o seu WhatsApp, então você nem precisa de ficar dependente da paz de vendas. Pois às vezes a paz de vendas está ruim e você fica atacando gente na paz de vendas. Ah, isso não vai vender mesmo. Então quando você manda para o WhatsApp, você vai fazer o quê? Você vai se relacionar com a pessoa. E com isso a venda pode ficar muito mais fácil de acontecer e você não vai ficar dependendo de uma paz de vendas ruim. Pois a coisa que eu mais vejo é clientes tentando vender usando paz de vendas ruim. Ruim até homilogias, as paz de vendas péssimas mesmo. E campanha de mensagem também tem alguns pontos negativos. Por mais que o tráfego que você faz, por mais que a campanha seja perfeita, essa campanha que você vai fazer no Facebook Ads em 2022, por mais que seja uma campanha maravilhosa, uma campanha perfeita, ainda assim ela vai atrair curiosos. E sempre vai ter isso. O que seria esses curiosos, Fábio? Curiosos são pessoas que vão chegando no seu WhatsApp e que não tem a mínima intenção de comprar. Apenas vai para a curiosidade, para ver se você existe. Ah, na verdade eu nem sei o que eles vão. Tem gente que vai, que a gente nem entende o que está lá, sabe? E a pessoa chama a gente. Isso é um lado negativo? É um lado negativo. Mas também não é nada que faz a campanha ficar ruim. Vai ter alguns curiosos? Vai atrair sim. Mas isso não impede a campanha de ser maravilhosa e dar muito lucro. E o outro lado negativo é que vai dar um grande trabalho. Se você tiver uma verba grande para fazer uma campanha, pode chegar muita, mas muita gente no seu WhatsApp. E aí vai ficar muito difícil de você atender todo mundo. E aqui, esse processo aqui também, ele é muito, e essa parte aqui também, ó. É difícil automatizar. Quando você manda contato no seu WhatsApp, tem até formas de você automatizar isso. De você colocar robôs para fazer o atendimento para você. Mas isso não fica muito humanizado. E acaba que o cliente acaba não gostando muito e, consequentemente, acaba não comprando o seu produto. Então, para a gente montar essa campanha, que eu estou chamando de a melhor campanha para iniciantes no Facebook S2022, a gente fica bem de olho nisso. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Tenta pegar esses dois lados para você trabalhar da melhor forma possível. Antes de a gente montar a campanha, eu te peço, inscreva-se no canal. E aqui você vai encontrar vídeos super explicativos com foco no seu crescimento no marketing digital. Eu vejo muita gente elogiando aqui o canal justamente porque os vídeos são super explicativos. E é isso que todo mundo precisa para crescer no marketing digital. Então, se inscreva. E você vai ver muito mais vídeos como esse, se inscreva e deixe o seu like também. E agora sim, vamos subir nossa campanha. E um detalhe, gente. Essa campanha aqui, eu vou subir ela no formato Facebook Ads 2022. O Facebook passa por mudanças e em 2022 ele passou por uma grande mudança também. Então, vocês vão acompanhar justamente eu subindo essa campanha de uma maneira atualizada para 2022. Então, pessoal, aqui eu já estou com a PM aberta aqui já, tá? Quem não sabe a PM, tem vídeo aqui no canal que mostra como configurar a PM, como criar a PM. Eu vou deixar esses links tudo na descrição desse vídeo. É só você ver. E a PM é de extrema importância você ter uma PM. É obrigatório você ter uma PM aqui no Facebook. Se você não tiver uma PM, você não vai conseguir ter sucesso com a sua campanha. É imprecedível que você tenha uma PM profissional. Porque tem uma PM pessoal também. Mas aqui eu falo que o que eu considero obrigatório é a PM profissional. Veja meu vídeo aqui na descrição, que você vai entender tudo isso. O que eu falo que é obrigatório. Eu vou te mostrar como que é fácil criar uma PM. Enfim, veja o vídeo na descrição. Então, aqui dentro da PM, a gente vem aqui em todas as ferramentas. Tem várias formas de subir uma campanha. Eu vou subir a maneira que eu acho que é a mais fácil. Vocês pegarem, cliquei ali em todas as ferramentas. Eu vou vir aqui em gerenciador de anúncios. Tem outras formas de chegar nessa tela aqui, mas aquela ali eu acho que é a mais fácil. E no vídeo que eu tenho também que eu mostro como configurar a PM, eu mostro tudo isso. Estou bem tranquilo. Pessoal, aqui minha PM abriu. Então, eu vou aqui ali criar, para a gente criar uma nova campanha. Eu vou esperar carregar aqui. Lembrando que essa nova versão do Facebook é, onde o Facebook atualizou muita coisa. Aqui eu vim aqui nesse objetivo aqui de engajamento. Também tem até o objetivo aqui de cadastro também, que dá para mandar mensagem. Mas aqui para mim, o que está dando muito certo é essa campanha aqui de engajamento. Então, aqui ó. Dê um nome na sua campanha. Aqui o nome, gente. É só para a gente localizar a campanha. Essa parte eu vou cortar no vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. É porque aqui é só o nome para organizar. Aqui a gente põe o nome na campanha. Aqui o nome no conjunto de anúncio. E aqui o nome para o anúncio. Só para quem não sabe, toda a campanha do Facebook Ads é composta aqui de campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Mas não precisa de se preocupar em entender isso agora. Pois na prática você vai entender. Se você não entender a diferença entre uma coisa e outra, não precisa se preocupar. É só você clicar em continuar. Então, aqui eu vou colocar o nome para me organizar aqui. E vou cortar essa parte. Aqui, pessoal, eu coloquei o nome na campanha. Coloquei o nome no conjunto de anúncio. E coloquei o nome no anúncio. E aqui eu vou no botão continuar. Então, vamos preenchendo bem passo a passo, para ninguém ter dúvida. Categoria de anúncio especial. Aqui não se encaixa para nós, está vendo? Não se encaixa. Simplesmente não se encaixa. Depois você pode ler aqui tudo direitinho, para você entender o que se encaixaria. Mas não encaixa para nós. Então, a gente pode pular. Vamos ver se aqui tem uma coisa para a gente preencher. Está vendo? Não tem nada. Não tem nada. A gente pode continuar buscando. Aqui, essa parte aqui. É interessante para quem for iniciante. Eu sempre aconselho. Quem é iniciante, tem pouca verba também. Eu sempre aconselho você ativar aquela parte ali. E clique a dizer que o Facebook vai distribuir o seu orçamento para todos os conjuntos de anúncio que tem aqui. Aqui eu tenho um conjunto de anúncio. Aí, supondo que eu tivesse mais três conjuntos de anúncio aqui. Aí, o Facebook distribui a verba para aqueles conjuntos de anúncio que estão vendendo mais. Mas, se você não entender essa parte, não se preocupe. Só lembre de ativar aqui e marcar o orçamento que você quer usar. Lembrando que no Facebook é sempre o orçamento diário. Apesar que tem como você marcar aqui também o orçamento total. Mas, no caso aqui, a gente usa sempre o orçamento diário. Aqui, quando a gente vai gastar por dia. Aqui, eu marquei já. E vou vir aqui em avançar. É essa parte aqui. Selecione a localização onde você quer que a ação do cliente seja executada. No nosso caso aqui, vai ser no aplicativo de mensagem. Pois a gente quer mandar o tráfego, a gente quer mandar as pessoas para o nosso WhatsApp. Aí, eu marquei ali, bonitinho ali. Clique para enviar a mensagem. Bacana. O WhatsApp é marcado aqui também. E dando tudo certinho aqui. Vamos continuar descendo. Todo anúncio no Facebook tem que ter uma página. Aqui já tem a página. Aqui já tem o número do WhatsApp dessa empresa aqui. Então, nós vamos continuar descendo. Lembrando que é uma empresa aqui de turismo. Minhas campanhas, eu sempre gosto de fazer elas começar a meia-noite. E hoje, se não me engano, já é dia 8 já. Então, eu vou marcar para começar amanhã. Às meia-noite. Então, eu marquei aqui. E vou colocar aqui, ó. Meia-noite e 17. Tem que ter uma regrinha básica que a gente faz isso. Geralmente, todo gestor profissional faz isso. Mas, eu não vou explicar nesse vídeo. Se não, fica um pouco grande o vídeo. Aqui, minha data está dia 8. Então, eu tenho que mudar essa data aqui também para o dia 9. Aqui está dia 9, está vendo? Então, eu vou deixar assim mesmo. Por enquanto, depois eu vou mudar. E aqui, o Facebook tem uma opção bem interessante. Que a gente faz anúncio de viagens, né? Aqui, alcançar viajante sem potencial. Eu vou marcar aqui em sim. Para ele alcançar viajante sem potencial, sim. Aqui, eu não vou mexer em mais nada nesse primeiro conjunto de anúncios. Eu vou deixar tudo, tudo, exatamente do jeito que está. Nesse primeiro anúncio aqui. Nesse primeiro conjunto de anúncios. Posicionamento automático. Eu vou deixar tudo. Não vou mexer em nada. E aqui, vamos ver. Vamos ver se tem mais opção aqui para a gente aqui. Aqui, não tem mais nada para a gente. Tudo certinho. Otimização para vinculação de anúncios em conversas. Se o seu aqui, ó. Tiver marcado como link. Aí, você vem em editar e muda para conversas. No meu, já está conversas. Então, está certinho. Então, aqui nós vamos avançar. Quase acabando nosso anúncio já. Está chegando a parte mais legal aqui. Não se desespere. Nós estamos quase acabando. E esse anúncio pode colocar muito dinheiro na sua bolsa. Caso você tenha mais interesse em crescer no tráfego pago. Também dá uma olhada nos treinamentos que eu indico. Nos treinamentos que eu indico. Se você adquirir algum deles com o meu link. Eu vou te dar ali um suporte por 60 dias. O número do meu WhatsApp sempre fica na descrição. Depois que você comprou o treinamento. É só você entrar em contato comigo. Que eu vou ser seu amigo. E eu vou te ajudar na sua jornada. Então, aqui, ó. Gente, o que a gente fez ali? Vamos ver se eu fiz alguma coisa que eu não mostrei, né? Aqui, eu só coloquei a conta do Instagram. A página do Facebook. Tudo certinho. Aqui, eu acho que não tem segredo. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Adicionar mídia. Para a gente colocar o nosso famoso criativo. O que a gente escolhe? Se a gente quer colocar uma imagem. Eu quero colocar um vídeo. No Nudo, nesse caso aqui. Eu vou colocar uma imagem. Aí, supondo que eu queira pegar a imagem do computador. Eu viria aqui em carregar. Para mim pegar a imagem do computador. Mas, nesse caso. Eu não quero imagem do computador. Eu já tenho que pegar uma imagem que já está aqui. Eu vou pegar a imagem. A imagem de uma viagem. Destino turístico. Eu vou fazer uma simulação de viagem aqui. De um lance de viagem. Aqui, eu vou em concluir. Aqui, eu vou em concluir. Está vendo? O nosso criativo já está aqui. E pode parecer simples demais esse criativo. Mas, gente. É esse tipo de criativo que vende. Não vem que bagunçasse demais o criativo. Colocar luzinha aqui. Luzinha colar. E colocar muito enfeite. Isso não vende. Geralmente, todos os criativos que vendem são assim. Simplesão. É claro que isso aqui é turismo. É lógico. O turismo isso aqui vende muito. Mas, para outros setores. É mais ou menos assim também. Então, não tente fazer com as criativas de Photoshop. Uma coisa muito moderna. Porque, normalmente. O público vai entender que você está querendo vender algo. E nem vai olhar seu anúncio. Então, aqui. O texto principal. É um texto para a gente chamar a pessoa para comprar. Aqui, eu vou colocar aqui. Só viagem para Lavras Novas. Por quê? Porque essa aqui é uma campanha de teste. Eu não vou fazer ela toda aqui, sabe? Esse aqui, gente. É um distrito aqui de Minas Gerais. Que é fantástico, tá? Tem alguns ranks aí. Que ganhou como o distrito mais acolhedor do Brasil. Então, lugar bacana. Quem não conhece. Pode visitar. Que vocês vão amar, viu? É muito bacana mesmo. Aqui, eu coloquei o texto principal. Aqui, está vendo? Tem uma mensagenzinha aqui, ó. Que é tipo, orientando a pessoa a conversar com a gente. A gente pode colocar aqui, ó. Aqui, eu coloquei. Converse conosco. Eu converso conosco para esse aqui. O botãozinho do WhatsApp. Tudo bonitinho. Essa parte do texto aqui, tá? Eu preencheria lá mais. Se eu não estivesse gravando o vídeo. Então, isso aqui, se você estiver fazendo, coloque mais informações. Aqui, é só uma coisa básica, tá? Então, é só para a gente fazer um testezinho básico aqui. Aqui, está tudo certinho ali. Vamos continuar descendo aqui. Está tudo certinho. Tudo bonitinho. Então, a gente só para... Aqui, ó. A gente já tem um anúncio já. Um criativo já. Só que o que a gente vai fazer? Aqui, é que muita gente garra no Facebook. E eu vou mostrar para vocês bem calmamente. Para ninguém agarrar. Nós temos aqui, ó. Um criativo. Nós temos um anúncio. Só que o ideal é a gente subir ali, geralmente, ali, pelo menos uns três anúncios. Por quê? Porque, às vezes, esse anúncio aqui não dá certo. Então, nós vamos subir outro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nesses três pontinhos aqui. Aí, nós vamos clicar aqui, ó. Nessa opção duplicar. Para a gente criar outros anúncios. Vamos clicar aqui. Quantidade de copies. Eu quero mais duas. Que eu vou ficar com três. Então, eu marquei duas aqui. Aí, eu vou duplicar. Prontinho. Dupliquei aqui. Tá vendo? Aí, esse aqui é o AD01. Quer dizer, anúncio 1. Aqui é AD01 copy. Então, eu vou clicar nesse aqui. E vou mudar primeiramente. Vou mudar o nome dele. Cliquei nele. Aí, veio que eu vou colocar AD02 e imagem 02. Lembrando que essa imagem aqui, para vocês conseguirem se localizar bem. O ideal é que esse nome imagem 02 já seja o nome da sua imagem. Nesse caso aqui, como é um vídeo demonstrativo. Eu não estou olhando muito detalhe. Mas, é interessante você deixar tudo organizado. Para depois, no futuro, você entender exatamente o que você fez. Então, o que eu tenho que colocar agora é a imagem 02. A imagem 01 está aqui no AD01. No anúncio 1. Agora, a imagem 02. A imagem 02, nós vamos vir para cá. No nosso anúncio. Nós vamos excluir essa aqui. E vamos colocar a nossa imagem número 02. O que eu falei que também poderia ser um vídeo. Aqui que eu vou pegar. Eu vou pegar essa foto aqui. Da mesma cidade. Do mesmo distrito. De Lavras Novas. Eu vou pegar. E vou colocar. E o legal de você colocar muito. Isso aqui é o público que vai decidir. O Facebook vai decidir qual que está mais vendendo. O Facebook vai ver lá qual que está mais vendendo. E vai colocar. Está vendo? Aqui eu já tenho uma segunda imagem. Aqui eu vou clicar em mais uma imagem aqui. E vai ser o meu terceiro anúncio. Eu vou alterar o nome de novo. Vamos lá em cima. Para a gente alterar o nome. Porque eu vou alterar o nome. Anúncio 03. Está vendo? A D03. Imagem 03 também. Essa parte da cópia nós tiramos. Prontinho. Nós temos o nosso primeiro conjunto de anúncio. E aí o nosso anúncio ainda não acabou. Eu quero mostrar para vocês. Uma campanha filé. Uma campanha realmente boa. E o que a gente vai fazer agora. Nós vamos agora duplicar o nosso conjunto de anúncio. E aí você começa a ficar perdido. Talvez ou perdida. Você começa a me perguntar. Mas Fábio. Como assim? Já tem um conjunto de anúncio. Já temos três anúncios. Ainda não está bom. Não. Ainda não está. A gente pode melhorar isso muito ainda. O que a gente vai fazer? A gente vai duplicar o conjunto de anúncio. Esse aqui. CA01. E por que a gente duplica o conjunto de anúncio? Para a gente testar novos públicos. Conjunto de anúncio. É sempre testar novos públicos. Sempre vai ser isso. Então eu vou colocar aqui. Aqui eu vou. Como eu quero só um. Só um duplicamento. Eu quero só mais um conjunto de anúncio. Eu vou clicar aqui em duplicar rapidamente. Se eu quisesse mais conjunto de anúncio. Eu clicar em duplicar. E colocar a quantidade. Como eu quero só uma duplicada só. Eu vou clicar aqui. Duplicar rapidamente. Porque o processo realmente fica rápido. Por isso que é rapidamente. Eu cliquei ali. Para eu colocar o novo conjunto de anúncio. Então tudo que está aqui. Ou quer dizer. Tudo que está aqui embaixo. Vai permanecer igual. A única coisa que eu vou mudar nesse aqui agora. É justamente o público. Aí o público. Eu posso colocar aqui. Um público que gosta de viagens. Por exemplo. Aqui ele deixa um público aberto. Um público aberto assim. Que não tinha uma característica específica do público. Que é um público que gosta de viagem. E eu nunca vou mudar isso. Eu vou descendo. Vou descendo. Vou esperar aqui mais um pouquinho. Aqui ó. Nessa parte que eu estou. Todos os dados demográficos. Entre esses comportamentos. Eu vou mudar. Então nessa parte. Direcimento detalhado. Eu vou colocar alguns públicos. Que poderiam gostar. Do que eu estou fazendo aqui. Do meu anúncio. Eu posso colocar aqui ó. Viagens e lazer. Eu posso colocar. Aqui tem CVC viagens. Aí aqui eu posso ir brincando aqui. Testando várias coisas. Fazendo vários testes. Tem viagens aéreas. Nesse caso não é viagens aéreas. Não quero pessoas interessadas em viagens aéreas. Enfim. Isso aqui é só público de teste. Tá? Na prática. Eu faria talvez até diferente. Mas isso aqui é coisa. E vocês vêm pesquisando aqui. Então o que aconteceu aqui? É um público aberto. E aqui é um público de viagens. E um outro detalhe. Que é muito interessante. Tá? Para não ter nenhum erro aqui. Aqui o meu posicionamento. É para a campanha rodar só no Face. E só no Insta. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês. Na prática. Na prática a gente fica melhor. Para ninguém ficar perdido. Não desista do vídeo ainda. É isso que eu vou botar dinheiro no seu bolso. Tá? Fica aí concentrado aí. Para você entender tudo perfeitamente. Então gente. Aqui ó. Clico todo no conjunto de anúncios. Clico todo no conjunto de anúncios. Eu só vou descer aqui. Eu vou descendo. Descendo aqui ó. Tá posicionamento automático. Então do jeito que eu pus aqui. Era para o anúncio. Eu vou rodar só no Face. E no Insta. E no Feed deles. Mas aqui no meu. Como tá posicionamento automático. Aqui vai pegar Stories. Vai pegar tudo. Se eu quisesse realmente respeitar isso aqui. Eu tinha que vir em posicionamentos manuais. Mas aqui eu vou só posicionamento automático. Eu acredito. Para quem está iniciando. Isso aqui é o ideal. Então isso aqui ó. A única coisa que está errada aqui. Foi só o que eu escrevi aqui. Só tenho que mudar isso aqui. Então vou até mudar. Para ninguém reclamar. Então eu vou mudar ali ó. Porque todo mundo vai falar assim. O cara fez coisa errada aqui. Então eu vou mudar aqui ó. Ao invés de eu deixar ali com o Face ali. Eu vou colocar aqui ó. Auto. Auto o que? De auto posicionamento automático. Tá vendo? Para ninguém ter confusão aqui ó. Nos dois conjuntos de anúncios. Eu vou mudar para posicionamento automático. Aí ninguém vai ter confusão nenhuma. Ninguém vai ter problema em nada. Então vocês entenderam? Cada conjunto de anúncios. É um público. Esse aqui é um público aberto. É um público que não tem interesse em nada. E esse aqui. Já é um público que tem interesse em viagens. E aí eu poderia criar mais um conjunto de anúncios. Aí eu viria ou nessa opção. Ou lá de baixo. E criaria mais um conjunto de anúncios. E ia testar também um novo público. Assim eu ia saber qual público que vende. E qual que não vende. Então assim. O Facebook Ads. Ele é uma mina de ouro. Ele é muito bom para ganhar dinheiro. Muito mesmo. Basta você ter paciência. Para você testar novas campanhas. Testar novos públicos. Testar novos criativos. Pois tráfego pago é teste. E se inscreva nesse canal. Deixe o seu like. Que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. E eu vou te ajudar. Te garanto. Eu vou te ajudar. Mas me dê um voto de confiança. Se inscrever nesse canal. E assistir nos vídeos. E não adianta nada também. Você se inscrever. Se não assistir os vídeos. Então se inscreva no canal. E assista os vídeos. Pois eu garanto para você. Que você vai evoluir muito aqui nesse canal. Então nossa campanha que está criada aqui. Agora a única coisa que a gente tem que fazer. A gente pode clicar aqui no campanha aqui. Para ficar bonitinho aqui. Bacaninha. E a gente vem aqui agora em publicar. Nós vamos publicar tudo o que está aqui. Agora é só clicar no botão publicar. Que nossa campanha vai estar ativa. E vai estar pronta para a gente ganhar dinheiro. E lembrando que nesse caso aqui. As pessoas vão chegar no WhatsApp. E lá no WhatsApp. Você vai defender o seu produto. E isso também dá muita. Mas muita grana. E é melhor fazer isso. Do que mandar para uma parte de vendas ruim. Espero que você tenha explicado bem claro. Te aguardo no próximo vídeo. Se Deus assim eu permitir. Até mais.